Música Checa, manica, fiado, vai o bandico Morena, retaca, dessa de peino de bico Mano a dizer que quer bater o papo comigo Que eu conheço o artigo Me deu um cric no caco Tomei um banho, resquentei bem a melena E vou mostrar pra essa morena Que tenho força no taco Tomei um banho, resquentei bem a melena E vou mostrar pra essa morena Que tenho força no taco Me vou de bico, viro um mico e a macaco E vou mostrar pra Chica, véia, qual é o pau que dá cavaco Me vou de bico, viro um mico e a macaco E vou mostrar pra Chica, véia, qual é o pau que dá cavaco Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Palco e da Cavaco, música do João Luiz Correia Uma música legal e não é tão difícil de aprender a tocar Então vamos à videoaula de hoje Que é a videoaula desta música aqui feita no tom de Dó Maior Música do João Luiz Correia, palco e da Cavaco Música feita aqui no tom de Dó Então o tempo que eu estou usando é uma vaneira E o tempo que eu estou usando é 92 Esse é o tempo original aqui da música O acordeão, estou usando um acordeão O acordeão do Porca Véia que eu uso aqui Ela fica mais próxima da gaita ponta Eu posso usar qualquer outro acordeão também Mas esse aqui eu achei legal Então vamos lá, a música não é difícil Começando aqui Música do João Luiz Correia, palco e da Cavaco Música do João Luiz Correia, palco e da Cavaco Música do João Luiz Correia, palco e da Cavaco Música do João Luiz Correia, palco e da Cavaco Música do João Luiz Correia, palco e da Cavaco Música do João Luiz Correia, palco e da Cavaco Cabele de puxa Música do João Luiz Correia, palco e da Cavaco sempre o de lá, o de lá ele dá um acentuado um pouco mais forte, porque ele puxa muito o agudo, por causa da gaita a ponta, ele tem esse som diferente, ó, sempre, né, enfim, esses são os tom, é o Dó, Sol e o Fá, né, que usa na parte cantada, usa o Fá, aqui na introdução é Dó e Fá, então é só seguir essas duas notas aqui que dá para pegar bem legal, ok? Então essa é a vídeo aula de hoje.